Cristo volta brevemente para aqui no mundo ter Em lugar de sofrimento, majestade com poder Ele volta em sua glória, brilha refugente luz Desse dia tão querido dos emidos de Jesus Cristo volta, Cristo volta para o povo seu buscar Cristo volta triunfante para com poder reinar Cristo volta, Cristo volta, nosso amado Salvador Oh que regozija ao vê-lo sobre todo o seu Senhor Cristo volta nem mais penas, nem mais pranto, nem mais dor Nem mais sombra de pecado, nem mais falta de vigor Ele volta para a glória, sua igreja conduzir Para tê-lo então consigo no celestial povo Cristo volta, Cristo volta para o povo seu buscar Cristo volta triunfante para com poder reinar Cristo volta, Cristo volta, nosso amado Salvador Oh que regozija ao vê-lo sobre todo o seu Senhor Cristo volta, nosso amado Salvador Cristo volta, não sabemos em que dia tem de ser Mas estamos confiados que seu rosto iremos ver A palavra santa afirma e não poderá falhar E por isso esperaremos ver Jesus aqui voltar Cristo volta, Cristo volta para o povo seu buscar Cristo volta triunfante para com poder reinar Cristo volta, Cristo volta, nosso amado Salvador A que regozija ao vê-lo sobre todo o seu Senhor